E a Cedinha? Denise, eu sei que a gente quer ir para a atração, mas eu preciso entrar aqui. Ah, tá bom, mãe. A gente já foi nas atrasões desde o próximo mês. Tá bom. É pra mim mesmo. Amanhã eu vou querer ir para pegar o atração do Almeida. É. Aqui, gente. Esse é a melhor loja da Universal. É a melhor. Pra quem é geek, aqui é a melhor. Aqui você prepara o bolso. Porque é assim. Tudo aqui você vai querer. Tudo. Eu não tô brincando. Pra quem veio aqui sabe o que eu tô falando. Né? Quem não é geek vai encontrar outras coisas, né? Olha, que isso. Sônia, até pra montar o carrinho. É, não tem a russa do Velociraptor. Ah. Olha, gente. Só que assim, o único problema daqui é o preço. Olha, chapéuzinho azul. Um bonézinho bonito. Tudo azul, você viu? Por que azul? Nossa, olha essa blusa Jurassic Park. Eu não quero nem ver o preço disso aqui. Isso aí custa. Linda isso aqui. Nossa. Vê quanto que tá. Cinquenta e sete dólares. Cinquenta e sete dólares. Cinquenta e sete dólares. Agora não é tão bonito. Olha que bonitinho. Peraí. Segura aqui. Segura aqui. É blue. Olha isso. Deixa eu ver a carinha aqui. Isso. Tá com uma cara simpática. Ai, que bonitinho. Quanto que tá? Esse aqui? É, o preço. Dezoito dólares. Ah, tem que montar tanto, né? Pra quem nunca veio nos Estados Unidos, você não pode ficar convertendo. Você tem que saber quanto você tem no bolso, né? Ou no cartão. E ver se é caro ou não pra você, né? Porque se você converter, você não vai querer levar nada, né? Olha, é de pano isso aqui. Deixa eu vir mais pra cá. Olha o tamanho. Pra da Denise. Que lindo isso aí. Esse Will queria amar, né? É. Trinta dólares. É. Até que não tá tanto, não. Eu lembro que tinha coisa dos Simpsons aqui nessa ponta, né? Em dois mil e dezoito. Ai, gente. Viu o osso desse aqui, né? É. Ah, as camisetas, Denise. Olha essas camisetas, gente. Eu deixei de comprar da última vez porque tava caro demais. Não era isso aqui? Nossa, eu acho que era outra, amor. Era outra? Mas vamos olhar. Eu achei mais incrível da outra vez. É. Que era mais prateada, né? É. Que lindo. Tem do Hulk, do... Homem-Aranha, Homem-Aranha, Capitão América, e Homem de Ferro. A gente viu uma camiseta e eu não comprei porque tava caro. Me arrependo até hoje. Porque ela era incrível. E pior que sobrou dólar pra caramba, né? É. Agora esse, o que sobrava é tudo pra despachar bagagem. É. A gente tá cobrando. É. Agora tá cobrando o despacho de bagagem. Naquela época não cobrava, né? Agora cobra, então... Isso pegou gente surpresa, né? Porque eu não tava esperando isso, né? Eu não quero nem olhar as blusas. Eu precisaria de blusa, mas eu não quero nem olhar pra isso. Porque é tudo perto dos 100 dólares, né? Somente as grossonas, né? Ah, setor de Harry Potter. Aqui, seu dinheiro some como mágica. As varinhas. Aqui, as varinhas. Gente, uma... Vamos ver se tamanho é um preço. Não tem preço? Ultimamente a gente tem encontrado muito produto sem preço, sabe? Coisa que era... Era nessa... Ah, tem que estar aqui embaixo, ó. Da manga. Nem tá marcado. Nem tá marcado? É tão caro que o preço sumiu. Por mágica. Ah, ali, ó. 139 dólares. Aqui, Rob. 139. A gente que não viu. 139 dólares esse daqui. Da outra vez a gente viu, tava quase 200, né? Acho que diminuiu. É, diminuiu. Eu acho que, de repente, uma terida era uma... Acho que não tá vendendo, sei lá, né? Mas era quase 200, né? Lembra? Acho que onde a gente viu foi no beco diagonal, né? As varinhas aqui. O que é isso? Brasão, as balinhas, né? Os sapos de chocolate... Isso, gente, você compra na Five Below um alternativo que é até melhor que essas balinhas, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vamos sair da parte cara que... Olha que legal. Ah, olha a música. Nossa, a música arrepiou. Arrepiou, né? Essa música arrepia. Nossa, olha isso. A camiseta clássica. Denise do céu. Olha a camiseta clássica, hein? Uau. Quanto é que tá isso aqui? Isso aqui é 30 dólares. 30 dólares. Olha a camiseta clássica. É? Nossa, isso... Muito tempo que eu vim pra cá. É? É. Não é... As atrações... Não é tanto. É que as atrações... Essas atrações voltaram, né? Menos King Kong. Inclusive, a gente tem que achar, né? Onde é, né? Eu esqueci de ver. Caderno? Essa aqui é a melhor loja de todas. Pra quem é geek, né? Porque eu já vi youtuber mostrando outra loja como a melhor. E a gente não se terçou nem um pouquinho. Mostraram a loja do Grinch. E pra mim, o Grinch... Não representa muita coisa, não. Infelizmente. Mas pra mim... Que sou geek... Eu gosto mais dessa loja. Porque ela tem tudo. Tudo mesmo. Esse aqui eu comprei da outra vez. Comprei... Ai, que... O cachorrinho dos Simpsons. Denise. Como que era o nome dele mesmo? Ajudante do Papai Noel. É, ajudante do Papai Noel. Olha aqui. Olha o ajudante do Papai Noel aqui. Oh, meu Deus do céu. Vira um pouquinho de lado. Porque ele tá aparecendo de frente. Vira um pouquinho de lado. Não, pra você. Não. Você não. Só que... Isso que é assim. Vou tirar uma foto. Gente do céu. Ajudante do Papai Noel. A Denise adorou. E o gatinho não tá aqui? Bola de neve. É, bola de neve não tá aqui. Bola de neve um, dois, né? E três, né? Tadinho. Ele foi morrendo, né? Olha o E.T. 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 Trouxera o E.T. de volta, hein? É um clássico aqui da Universal, né? Acho que o E.T. é muito bonito aqui. A música. Ai, meu Deus do céu. Do E.T. Nossa. Um clássico. Tem um Oscar. Olha aqui, ó. O DeLorean. É. Quanto é que tá o DeLorean, hein? Vem, dê. Me ajuda aqui. Ver preço da DeLorean. Quarenta e Cinco. Quarenta e Cinco Dólares. E pensar que este carrinho eu encontrei na loja de R$1,99 uma vez em São Paulo. Custando R$60. Olha o dólar. Dólar não. Olha o Oscar. Vai. E o melhor prêmio de marido vai para... Gloriana. Gloriana. Tira uma foto. Prêmio para Denise como a melhor esposa. Deixa eu ver aqui. Oh. Foi difícil achar, né? Não sei o que. Encontramos até diamante, né? É de esposa tão difícil achar. Entendi amante. Que absurdo, né? Melhor amante, né? Olha o que o aniversário faz, né? Olha, gente. Até pelúcia de hambúrguer. Olha isso. Ah, Plankton. Siriqueijo. Lula, morusco. Cadê o Bob Spon? Ah, o Bob Spon está aqui. Ah, Pets. Olha que legalzinho. Nossa, a Universal está trazendo algumas coisas de volta. Que é legal. Olha o Gary. Nossa, essas camisetas. É o Bob. Gente do céu. Olha o Bob. Esse aqui é o filhote do Bob, né? Gato de botas. Shrek. Eu não sei se é a versão criança do Bob ou é o filhote. Ah, é o filhote dele. Tem asa. Tem asa aqui, ó. É o filhotinho dele. Olha aqui, ó. É o filhotinho do Bob com a dragoa. Acho que é. Gente, que lindo aqui. Que lindo. Olha o biscoito de gengibre. Olha o biscoito de gengibre aqui. Nossa, aqui dentro está gelado. Eu chego perto da porta aqui. É um calor danado. Gente, olha essa pantufa aqui. Caraca. Olha aqui. Você enfia o pé dentro da boca do Homer. Gente, que bizarro isso. Isso é muito bizarro. Olha aqui, ó. A rosquinha de travesseiro. Gente, isso é muito eu. Muito eu. Não é, Dê? Não é muito eu isso? É, é muito você. É. Por isso que o Homem faz sucesso. É, eu sou muito assim em casa. Vocês nem querem ver e não vão querer ver mesmo. Eu de coéca em casa comendo. Bombeira. Olha isso aqui. Quase 15 dólares. Olha que coisa linda. É a pelúcia, né? É a pelúcia. É, massa carinha aqui. Hihi, hi. Quanto? É muito difícil de achar preço. Nossa, tem muita coisa que a gente tá vendo aqui que não tem preço. E só nesse parque, não. Na Disney a gente não encontrou também. É difícil de achar preço de algumas coisas. É. Vamos ver aqui se tem. Será que tá aqui? Não. Nossa, não sei o que tá acontecendo. Porque na Disney também. Foi a mesma coisa. Pra achar preço de algumas coisas, a gente desistiu. Não é? E se a gente... Quanto é que tá essas camisetas aqui, hein? A gente tinha visto, né? 37. Ai, é muito caro. Mas eu acho que era desse tipo, só que... As vassouras. Voadoras. Animbus 2000, né? A Edviges. Cadê a Denise? Perdi a Denise de novo. A Denise tá aqui. Segura. Edviges. Ah, Edviges aqui, ó. O gatinho da Hermione, né? É. Olha a carinha dele aqui. Ô, meu Deus do céu. Olha os gatinhos. O cachorro do Hagrid. Ah, o cachorro do Hagrid. E aqui o cachorro de três cabeças. É? Não. Não, esse só tem uma. É a inflação. Esse daqui é o... Na verdade é o padrinho do Harry Potter. É que ele vira esse daí, né? O... Como é? Um amigo seu tem o... O nome... Sirius Black. Sirius Black? Será que esse é o Sirius Black? Transformado? Eu não lembro. Não tá escrito aqui. Hum. Ele é lobisomem. Deve ser. Você tem uma cabeça só, né? É. É o unicórnio? É. O unicórnio. O hipogrifo. Hum. A fênix. Hum. A fênix. Que legal, né? É. E isso aqui? E a cobra do Lord Voldemort. Coitado do Lord Voldemort. Aquele que não pode ser mencionado. Tá bizarro. Ele aparece com quase a rir. Gente. Que esculacho com... Com o personagem, né? É tão mais assustador que o filme, né? Tá tão simpático. É, tá sombrio. Aí tá... Tá engraçadinho? Aqui é o Universal, meu filho. Não é Disney. Tamo entrando na loja da Hello Kitty agora. Nossa, tem ET na da Hello Kitty também? É que ela tá interagindo com os outros filmes. Ah. Olha aqui, ó. Que bonitinho. Olha o copo. Olha o copo. É, tubarão. Olha isso aqui. Que que é isso aqui? Band-Aid? Não, Band-Aid. Parece Band-Aid isso aqui, né? É, vela. Quer água? Nossa, código de volta pro futuro. Aqui é lá no de volta pro futuro. Eles tão aproveitando o gancho pra vender. Hum. 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 Jurassic Park. Hum. Deixa eu vir aqui. Ah. Deixa eu vir aqui. Ah. Aqui que bonitinha. Olha o Hello Kitty aqui Olha o Hello Kitty aqui Ai, que coisa bonitinha Dede O ovo O ovo Ah, o Guditama Deixa eu ver Tem pantufinha dela Olha o Guditama Eu comprei uma camiseta aqui Do Guditama E foi fora do parque Tá baratinho, né? Acho que foi no Fave Below, né? Olha o Guditama no abacate É abacate isso aí, né? A meirinha Engraçado, isso aqui parece que o zíper era a boca dela Aqui já entramos Já acabou o Hello Kitty Já entramos em outra loja Tem dinossauros Harry Potter É abacate isso aí, né? Olha só Great É abacate isso aí Meizou 52 dólares, tá caro isso, né? Aqui é uma música maravilhosa, todos os lugares estão passando a mesma música, eles estão bem retrô, né? Denise, é o Hulk biscoito de... É, é o Hulk de gengibre. É, biscoito de gengibre, gente do céu. Nossa, as trilhas são boas demais, né? Tá muito arrepiante as trilhas, olha aqui, ó. Meu malvado favorito, olha as coisas do meu malvado favorito, que bonitinho. A gente tá na loja da Betty Pupi, né? Pupi, olha o gatinho. Olha o gatinho, olha a patinha. Eu lembro que numa reportagem que falou que na época que ela foi lançada foi uma polêmica, né? Porque ela sensualizava um desenho que sensualizar desenho era totalmente proibido, acho que até hoje, né? Nem a Disney ia fazer um desenho assim, né? Sensualizando, né? Verdade. E na época, né? Tinha uns personagens que assodiavam ela, ela dava soco na cara. É... Isso, 1930, né? Por aí, né? Não lembro. O meu pai assistiu o Roger Rabbit e ele ficou surpreso de ver ela. Eu não lembro... Ela apareceu parece branca no Roger Rabbit, né? É... Então eu não lembro que data que ela é, mas eu lembro que deu o maior rebu quando ela apareceu, né? Sim. O pessoal ficou indignado, né? Que era uma coisa... Imagina, né? Pra época, ela mostrando as pernas, sabe? Fazendo, sensualizando, né? É... Olha a boneca da Betty. Olha ela na versão mais atual, né? Sim. Eu acho que essa roupa é antiga também, né? É... Da década de 60, mas... Comparado com a criação dela, né? Tem razão. Isso tá esquisito. Olha a Betty Boop. São poucas pessoas que curtem, né? A Betty Boop eu conheço, né? Então vamos sair? Tchau. 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 Tchau.